Aô, potência! Aô, potência! né e ah ah A professora é bom comprar ai Mas depois o vídeo aqui Cinco anos de caras é que essa represa aqui? Não! Não viu? É, talvez 300 O que que eles estavam balançando? Não quero Falou alguma coisa ai? Alguma coisa? Estamos aqui no dirigível do Zeca Mas o ambiente aqui em Aliponã Estamos pousando nesse momento A equipe Fofão Show, o Terremoto Fofão A equipe Marcelo Alexandre, o Quartizinho E o Fofão DJ O que eu tenho é um ano e meio O que eu tenho é um ano e meio Onde ver cara? Tem em todas as carteiras Estuda pra caralho Mas é pouco tempo né? Estuda muito mas você estuda em período pequeno assim E pra... A equipe do Zé Vai que você tá com ele A equipe do Zé A equipe do Zé A equipe do Zé A equipe do Zé Alguma coisa ai?